Música Bem-vindos hoje, frente a frente, dois partidos que tiveram posições diferentes na votação do orçamento, orçamento que acabou por ser chumbado e que nos levou a estas eleições antecipadas. O debate de hoje aqui na RTP3, Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, e Inês Souza Real, porta-voz do PAN. Boa noite às duas, bem-vindas. Vamos então olhar para os vossos projetos, ainda não temos o programa do PAN, teremos amanhã. Inês, comece por si, diz que o seu partido, e vamos começar pela votação do orçamento, sabe ceder quanto tem que ceder, que é responsável na construção de soluções, ao mesmo tempo de que o orçamento serviu para ver quem é que estava ali a votar para tentar servir interesses partidários. O que eu lhe pergunto é se acha que o Bloco foi irresponsável e se votou contra só por votar por interesses partidários. Antes de mais, boa noite. Boa noite, Catarina. Boa noite a todos os que nos acompanham neste debate. Para o PAN, de facto, o orçamento do Estado era um momento essencial para darmos respostas ao país naquilo que são preocupações com a retoma socioeconómica. O país não precisava de uma crise política por de cima de uma crise social e económica. O país precisa de respostas, em particular, naquilo que agora é o reforço do SNS, da valorização dos seus profissionais, ficou pelo caminho e pelo facto também do Bloco ter votado contra a possibilidade de repormos a carreira dos técnicos auxiliares de saúde, entre muitas outras medidas fundamentais, como é o caso da revisão dos calões de IRS. Já vamos às medidas. A minha pergunta era se acha que foi irresponsável e que se o fez por interesse partidário. O nosso entender foi, de facto, o faltar ao país, porque quando todos nós dissemos aos portugueses e às portuguesas que tinham que ficar em casa, que íamos declarar o estado de emergência por força de um contexto sanitário, atirar a toalha para o chão e não dar a oportunidade ao orçamento de chegar à especialidade, é de facto faltar ao país e é uma responsabilidade, não apenas pela situação socioeconómica que o país vive, mas por também abrir a porta à extrema-direita, à direita liberal, que vai ameaçar e que vai crescer nestas eleições, ameaçando aquilo que são matérias fundamentais e nas quais algumas delas até convergimos, seja naquilo que é combater, por exemplo, a tentativa de privatização do SNS por parte da iniciativa liberal, seja, por exemplo, em matéria climática e tivemos também esta força política a se dar contra a lei de bases do clima, ou em matéria de educação em que os jovens iriam pagar propinas astronómicas neste caso. Há algumas coisas que disse, portanto, falam em responsabilidade e se os partidos de direita ou de extrema-direita subirem, a responsabilidade é do Bloco de Esquerda. Achamos que foi estender a passadeira, não dar a oportunidade que o orçamento de Estado fosse um orçamento da Assembleia da República e não um orçamento do Governo, foi de facto estender a passadeira para o crescimento de forças populistas antidemocráticas. Há uma frustração das pessoas face ao contexto socioeconómico que estamos a viver, e em nosso entender, o momento que o país vivia exigia mais de todos nós. Catarina Martins, irresponsabilidade do Bloco de Esquerda, diz o PAN, e estender a passadeira vermelha à extrema-direita. Acha que foi isso que fez? Olá, muito boa noite, João. Muito boa noite, Inês. É um prazer estar aqui. Boa noite a quem nos está a ouvir. Vamos por partes. Em primeiro lugar, eu concordo com a Inês. Este era um tempo para termos um orçamento que respondesse ao país. Acontece que foi isso que o Partido Socialista não quis. Fez uma exigência de maioria absoluta e já toda a gente percebeu que foi essa exigência que precipitou as eleições. A Inês falava bem do Serviço Nacional de Saúde. Eu lembro que o PS disse que não aceitaria nada sobre as carreiras dos profissionais. Aliás, disse publicamente até já que mesmo na especialidade não aceitaria alterações e nós não podemos continuar a dizer que abrimos concursos para resolver problemas e depois, como não mexemos nas carreiras, vermos os concursos a ficarem meios vazios. Catarina Martins, vamos parte por parte, mas as acusações aqui feitas são graves, sobretudo ao Bloco, que é irresponsabilidade e ao mesmo tempo passar a passadeira vermelha para a extrema-direita. E irei com muito gosto. Na verdade, cada partido tem o seu mandato e deve responder por soluções para o país. As soluções não estavam no orçamento do Estado e o PS quis eleições porque era uma maioria absoluta, um quer posse e manda. O país já todo percebeu. Mas eu chamo a atenção do PAN para que é um pouco estranho lançar preocupações sobre a extrema-direita quando abre a possibilidade de apoiar um governo de direita quando sabe que PS, PSD e CDS nos Açores fizeram um acordo com o Chega, como fizeram um acordo com a Iniciativa Liberal. E o que é muito estranho é que o PAN acha que pode fazer um acordo, por exemplo, para salvar o Serviço Nacional de Saúde com a direita, que já lhe disse assim em vários debates, que só pensa na faturação. Nunca tem uma medida para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. São todas para contratualizar negócio privado e só negócio privado. E é por isso, Inês, que se queremos salvar o Serviço Nacional de Saúde, e eu quero, e acho que a Inês também quer, é preciso ser claro e a direita nunca será caminho. Dar a mão à direita, isso sim, é o que o PAN tem feito quando diz que pode viabilizar qualquer governo. E nestas coisas nós temos todos que fazer escolhas claras. Mas há, e eu queria dizer isto, esta divergência profunda sobre se é possível fazer coisas com o governo da esquerda ou da direita, mas temos uma convergência que é muito importante, que é a convergência da resposta à emergência climática. Já lá vamos, já lá vamos até primos por partes. E eu acho que este é um dos temas fundamentais dos dias de hoje. Já lá vamos por partes. Primeiro, quero também ver onde é que divergem para ver onde é que são possíveis pontos. E Inês, também lhe vou dar o direito de resposta, até que ponto é que quando a Inês abre a porta um entendimento, claro, com linhas vermelhas que já estabeleceu com o PSD, não está a dizer que pode, no fundo, vir a viabilizar um governo que possa vir a fazer acordos com essa extrema-direita que diz que outros ajudaram a entrar no cenário político mais forte. Antes de mais, só esclarecer aqui uma questão. No âmbito da negociação do Orçamento do Estado, ficou claro, e essa resultou da negociação do PAN, que a reposição das carreiras dos técnicos auxiliares de saúde seria uma realidade em especialidade e, portanto, esse era um dos assuntos que para nós era fundamental e estava, de facto, acordado que, em especialidade, essa matéria seria para avançar. Aliás, já em 2021 conseguimos vários avanços relevantes para o país, como foi a tarifa social de energia que foi alargada a mais de 100 mil famílias, a taxa de carbono sobre a navegação e a aviação. Inês, a pergunta era à extrema-direita e já vamos aos assuntos que era poder... Relativamente a essa questão, que é uma questão muito pertinente e que o PAN já veio esclarecer, o PAN, pelo facto de se assumir como um partido progressista, ambientalista, que defende também a proteção animal, algo que era uma agenda que não era colocada na Assembleia da República, não se identifica na dicotomia esquerda-direita. E nós achamos, e a candidarina concordará comigo, que o ambiente e a emergência climática que vivemos não se deve acantonar na esquerda. Deve ser, de facto, uma preocupação de transversá-la todas as forças políticas. Mesmo à extrema-direita? Aquilo que deve ser e deve ser uma consciência de qualquer força política que esteja em condições de formar o governo, tem de ter na sua agenda política e tem de ter naquele que seja o seu plano de governação a preocupação com a agenda climática. Se não o tiver, o PAN não está disponível a tudo. E, portanto, vamos lá ver, não se confunda o facto de o PAN ser um partido progressista que não se reduz à dicotomia esquerda-direita. Não se confunda isso com o facto de estarmos a dizer que vamos viabilizar todo e qualquer governo. Aliás, já deixámos bem claro que o PAN jamais fará parte de um governo que tenha, por exemplo, uma força populista antidemocrática, como é o caso do Chega. E o PAN já deixou essa linha vermelha muito bem delimitada. Porque se há algo que nós não queremos é, de facto, o crescimento de partidos políticos, que é o que infelizmente vai acontecer por força destas eleições antecipadas, que não respeitam os direitos humanos mais basilares, que não querem combater a pobreza, que não querem, de facto, garantir que a igualdade de género é plenamente respeitada. E nós, neste momento, corremos o sério risco de ter estas forças políticas em crescimento. E, portanto, para nós essa é uma preocupação e o PAN saberá colocar as suas preocupações em cima da mesa, como tem feito até aqui. O que não se recusa é deixar de fazer avançar as suas causas. Vamos olhar para algumas das questões que já lançaram aqui e pergunto-lhe se as exigências que o Bloco de Esquerda fez nas negociações para aprovar o Orçamento e que os pontos que levaram a que não votasse a favor do Orçamento, se eram exigências que não fazem sentido. Sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre a lei laboral, sobre a Segurança Social. Vamos lá ver. Cada um de nós apresentou-se os pacotes e há matérias que convergimos. Há outras que, em nosso entender, seriam matérias extra-Orçamento do Estado, como são as questões laborais. O PAN, aquilo que tentou negociar para este Orçamento do Estado em certa especialidade, para além das matérias climáticas, que são absolutamente fundamentais e de proteção animal, foi não só a revisão dos escalões do IRS, e já tínhamos essa garantia por parte de António Costa, que iria existir esta revisão dos escalões, cedendo à medida que o PAN já tinha apresentado por dois anos consecutivos e que foi rejeitada pela Assembleia da República, mas descer também os impostos no que respeita às empresas, porque não podemos apenas descer os escalões do IRS, também temos que descer o IRC, e para nós isso era fundamental. Em contrapartida, para o PAN era uma medida que ainda estava em negociação e que sabemos que é difícil alcançar, que é taxação sobre as atividades poluentes. E portanto, há de facto aqui um caminho que já tinha sido feito, incluindo, e que se perdeu, nomeadamente, em matéria de saúde. Muito bem, deixe-me ouvir, até porque está em vantagem de muitos minutos. Catarina Martins, olhando, porque temos que ir por partes. Estas questões, impostos, por exemplo, a descida de impostos, acha que se perdeu e já agora, qual é a proposta do Bloco para os impostos? Descer impostos, IRS e IRC, sim ou não? Porque sei que divergem aí também. Vamos então por partes. Lembrar a Inês, que por exemplo, a carreira técnica auxiliar de saúde foi a minha proposta do Bloco de Esquerda, que chegou a ser aprovada com os votos contra do Partido Socialista. E também lembrar que o Partido Socialista, muitas vezes, faz promessas negociais que não acontecem na vida das pessoas. E o nosso mandato é que conta. Nós ainda nos lembramos daquele apoio extraordinário para apoiar os trabalhadores mais precários, nomeadamente aqueles a Recipes Verdes, que ia chegar a 250 mil pessoas e depois chegou a 60 mil no máximo. E, portanto, sabemos, enfim, apoios que eram para abrir em maio e que só abriram em novembro. Às vezes tem de estar escrito, tem de ser claro, e foi sempre assim que o Bloco trabalhou. Foi por estar escrito em 2015, no acordo que fizemos, que foi possível ter a autonomização da tarifa social da energia e fazer com que ela chegasse a quase 800 mil famílias quando só chegava a 80 mil. Esse tipo de clareza é muito importante. Mas eu acho que é bom nós falarmos sobre a questão ambiental, claramente. Já vamos à questão ambiental. Queria só resolver a questão, já que foi aqui levantada, sobre os impostos. As questões sobre impostos. Eu acho que, porque isso também tem a ver com o ambiente, ou seja, a economia está obviamente ligada. Os homens. E, por isso mesmo, pergunto-lhe se concorda com a necessidade de ser o IRS, o IRC, como defende o PAN, atendendo que, olhando também para o programa do Bloco, até acha que o IRC deve ser aumentado para algumas empresas que tenham mais lucro. Bem, o IRC é um imposto que poucas empresas pagam sobre os lucros. Nós concentramos-nos muito na necessidade de aliviar a população portuguesa em impostos como o IVA da energia, que paga uma taxa de luxo e, na verdade, é um bem essencial. Nós precisamos de reconverter a energia, mas não precisamos de penalizar os mais pobres. Isso é errado. Precisamos também, naturalmente, de aliviar quem vive do seu trabalho e ir buscar mais recursos onde ele está, porque o pagamento de impostos é muito desequilibrado em Portugal. Quem vive do seu trabalho, da sua pensão, do seu salário, paga um imposto muito maior do que quem tem outro tipo de rendimento. E deve-se ir buscar as empresas? Deve-se taxar mais as empresas? Eu queria chamar a... A IRC? Sim. A nossa posição sobre o IRC é diferente. Mas temos, por exemplo, uma posição convergente sobre a necessidade de acabar com benefícios fiscais para indústrias e para empresas, para áreas de atividade, que são altamente poluentes. E isso é uma urgência. Mas depois temos uma divergência. Já agora para ver, porque queremos ver também o que é que... Não é uma prioridade para o Bloco de Esquerda. Ou seja, quer mais taxar empresas que tenham mais lucros. É isso? Nós fazemos uma distinção entre as empresas mais pequenas e as muito grandes empresas. Fazemos também uma distinção entre formas de atividade na taxação que queremos e, naturalmente, as atividades especulativas, do nosso ponto de vista, devem ser mais taxadas do que outras atividades. E o sistema de impostos, como sabe, é complexo. Temos muitos problemas com o universo de benefícios fiscais, que faz com que empresas que geram muito valor, nunca paguem a sua parte justa e queremos, por exemplo, criminalizar as transferências de offshores, porque, como sabemos, entre benefícios fiscais injustificados e transferências para offshores, saem todos os anos do país 800 milhões de euros. Mas eu queria ir ao clima, porque também tem a ver com impostos. Nós concordamos que é preciso acabar com os benefícios fiscais sobre indústrias poluentes. É urgente. Mas, por exemplo, não concordamos que seja possível fazer uma transição energética com base em taxas, benefícios fiscais, mercados. Na verdade, os mercados de emissões não reduzem as emissões. Fazem com que quem é mais rico possa continuar a poluir. E esta é uma diferença que temos. O mercado nunca vai garantir nada. É mesmo preciso políticas públicas, apoiadas na democracia, na exigência do povo. E é bom ouvir quem estava nas ruas em Glasgow, quando viu que os governos não quiseram fazer nada. Para conseguirmos ter a transição energética, acabar com o petróleo e termos energia alternativa. Para conseguirmos que o transporte seja diferente, com mais ferrovia e com menos carros nas cidades. Para conseguirmos uma alteração da produção alimentar, com menos agropecuária intensiva e altamente poluentes. Já agora, diga-me se concorda com a taxa de carbono na pecuária que é proposta pelo PAN. Nós sabemos que essa é uma divergência que temos, embora estejamos de acordo na necessidade de combater a agropecuária. A razão por que discordamos é porque nós discordamos de sistemas em que as taxas penalizam bens essenciais que prejudicam muito quem é mais pobre, nomeadamente na energia e na alimentação, e que fazem com que quem é mais rico possa continuar a consumir. E, por outro lado, a taxa que o PAN propôs, na verdade, não fazia uma diferença entre aquilo que é a pecuária muito intensiva, até de importação de muito longe, por exemplo, da pasturícia tradicional do país. Tem que passar a palavra para equilibrar o tempo. Mas deixe-me só dizer uma coisa que acho que é importante. Eu ouvi a debater com quem disse que a emergência climática de facto não existe. E a pergunta que eu lhe coloco é se acha mesmo que com a direita, alguma vez, poderá ter um caminho ambiental ou de responsabilidade. Já vai responder à sua pergunta, primeiro, que era a taxa de carbono pecuário. A Inês já disse aqui, e já disse noutros debates, que há uma esquerda negacionista, penso que é o que diz, sobre esta matéria que não quer avançar com esta taxa para penalizar a pecuária ou para regular a pecuária. Antes de mais, deixe-me só comentar uma questão, porque em relação ao IRC é fundamental que se possa descer os impostos que incidem também sobre as empresas. Não obstante, o PAN também defende que devem existir contrapartidas ambientais e benefícios fiscais para quem tem boas práticas sociais e ambientais, mas quando defendemos que queremos aumentar progressivamente o ordenado mínimo nacional, e o PAN defende que até ao final da próxima legislatura devemos atingir pelo menos os 905 euros, ou quando se quer também aumentar o ordenado médio nacional para que não haja um achatamento entre o ordenado mínimo e o ordenado médio, temos que compensar de alguma forma as empresas para que possam conseguir acomodar este encargo financeiro que vai daqui a ocorrer. Mas, quando também defendemos o fim dos estágios precários para os jovens, e aqui convergimos evidentemente, as empresas também têm que ter a capacidade de suportar aquilo que são os estágios que devem ser pagos, para que esta nova forma moderna de estar aqui a explorar os jovens tenha de alguma forma fim. E portanto, para nós é muito importante esta questão do IRC. Muito bem, taxa de carbono pecuária e a esquerda negacionista. Relativamente à taxa de pecuária, o Bloco de Esquerda já votou duas vezes contra a proposta da taxa ambiental sobre o carbono que o PAN apresentou em sede do Orçamento do Estado. E eu recordo, e trago aqui, porque é muito visual esta matéria, a taxa pecuária é a pegada ambiental do ponto de vista das emissões de gases com efeito de estufa que o maior dano faz em matéria de alterações climáticas. E portanto, nós temos que criar incentivos, tal como defende o próprio Secretário-Geral das Nações Unidas, taxar as atividades poluentes, aliviar as famílias. A taxa sobre o carbono da pecuária permitiria-nos arrecadar 179 milhões de euros ao ano. Somando à taxa de carbono sobre a aviação e navegação, que tem uma possibilidade de taxar ao ano 120 milhões de euros, isto sim permite-nos aliviar as famílias, não só aquilo que seja o desdobramento dos calões de IRS, acabar de facto e combater e erradicar a pobreza do nosso país, se acabarmos e concordamos perfeitamente com os países fiscais, como a Zona Franca da Madeira, também vamos arrecadar esses 800 milhões de euros que se perde todos os anos, os 18 mil milhões de euros que perdemos para a corrupção, mais o regime do residente não habitual para o qual também perdemos 800 milhões de euros. Foi também levantado aqui, não poderá prejudicar pequenas empresas, pequenas famílias que vivem da pecuária. Aquilo que o PAN defende é que se deve incentivar, e é para isso também que o PRR deveria estar a servir, incentivar a reconversão destas atividades. Só que infelizmente o governo foi muito pouco ambicioso em matéria de investimento no combate às alterações climáticas, aliás tive a oportunidade de discutir isso com o António Costa, e contrariamente ao que afirmou, os apoios diretos são 24%, se somarmos os apoios indiretos, que valem o que valem, é que somam os 38%, quando outros países apostam entre 60% a 90% no combate às alterações climáticas. E a aposta deve ir para os modos de reconversão, nos modos de produção biológico, mas também... Vou passar a palavra também. Só uma questão, é que se nós não fizermos esta transição, não vamos conseguir combater as alterações climáticas e não vamos ter economia para sustentar o nosso país. Catarina Martins, as prioridades do PRR, e estava a falar da transição climática, se acha que está bem distribuída, as opções estão bem feitas no que diz respeito ao montante que é atribuído para esta zona. Julgo que poderia ser de uma outra forma, e tenho aliás propostas concretas que acho que podíamos debater. Queria só avisar a Inês do seguinte, dizer que quer subir o salário mínimo nacional e depois aceitar, apoiar um governo em que tem o PSD a dizer que o quer congelar e a iniciativa liberal a dizer que quer abolir o salário mínimo nacional é impossível, é por isso que é preciso clareza sobre o que se vai fazer no dia seguinte. Ou seja, viabilizar esquerda ou direita, veja bem, ou tem investimento público para as alterações climáticas ou não tem, ou aumenta o salário mínimo ou não aumenta, ou protege o Serviço Nacional de Saúde ou não protege, e é à esquerda que estão as soluções para o Serviço Nacional de Saúde, para o salário mínimo nacional, como para o clima. Uma proposta muito concreta. Nós precisamos até 2030 de fazer um grande caminho. Há uma economista que lançou um livro recentemente em que explica como nós podemos fazer tão mais do que temos feito, fazendo uma pergunta tão simples que se aplica, por exemplo, à resposta à Covid como às alterações climáticas. Se conseguimos pôr uma nave em Marte, como é que não conseguimos acabar com o petróleo e as indústrias poluentes? E é esse caminho, essa missão 2030, que eu sei que nós podemos trabalhar juntas e que é tão difícil e precisa de tanta clareza. Dou-lhe um exemplo sobre investimento público e determinação pública para não ficarmos à espera de um mercado que nunca vai chegar e nunca vai resolver nada. Portugal está atrasado na produção fotovoltaica descentralizada. Se nós investirmos 450 milhões de euros em produção fotovoltaica nos edifícios públicos, conseguimos ter 500 megawatts e, ao sexto ano, já conseguimos recuperar todo o investimento porque reduzimos os custos de energia em 80 milhões de euros ao ano. Se criarmos também um projeto de investimento para sistemas comunitários de produção fotovoltaica em que o Estado apoia as comunidades, por exemplo, o condomínio, a ter esse sistema, conseguimos com um investimento público que depois, com a poupança nos custos de energia, consegue ao mesmo tempo remunerar o investimento público que foi feito, em 8 anos paga-se, ao mesmo tempo que quem tem a produção consegue baixar a energia. Outras é que não estão e por isso é que não conseguiram chegar a um ponto. Mas é que precisamos falar, eu julgo que a Inês sente a mesma falta que eu, de que nestes debates vamos ao que conta, vamos ao clima, vamos à energia, temos tão pouco tempo, temos tanta pressa, temos uma missão 2030 para resolver. Bom, em relação a esta questão, o PAN defende igualmente, aliás, há uma estratégia, antes de mais, há uma estratégia que tem sido errada do ponto de vista dos sucessivos governos naquilo que respeita ao ordenamento do território. Para o PAN, qualquer futuro governo deverá mudar a sua lógica, do ponto de vista até da sua organização. O PAN defende a criação do Ministério da Economia e das Alterações Climáticas e, em contrapartida, o Ministério do Ambiente, Biodiversidade e Proteção Animal. Porque tem que ser, de facto, o clima a marcar o passo e não os interesses económicos a subjugarem aquilo que é a proteção ambiental. Tem que ter alguma dificuldade em apoiar um governo do PSD? O PAN não disse em momento algum que estaria disponível para apoiar agendas que vão contra aquilo que é os seus valores e o seu anelhário. O PAN, aquilo que já deixou bem claro, é que queremos fazer avançar as nossas causas e que não entraremos, evidentemente, em matérias que são contrárias ao que defendemos. Aliás, eu já tive a oportunidade de dizer, inclusivamente, à iniciativa liberal que votou contra a Lei de Bases do Clima, que está em contraciclo com aquilo que os liberais, por exemplo, na Alemanha, fizeram, que apoiam medidas, como acho que o PAN tem defendido, incluindo a taxa de carbono sobre a pecuária. E, portanto, há, de facto, aqui um rumo que Portugal tem que levar, porque não podemos ter projetos megalómanos como o aeroporto do Montijo, que vai ficar numa zona inundada e afetada pelas alterações climáticas. Os projetos das barragens, para além de toda a opacidade que existe de volta destes contratos e que convergimos claramente, como também agora nos contratos de exploração do lítio. A destruição da duna primária com empreendimentos de luxo. Mais, o Parque Natural da Costa Vicentina, que tem sido esgotado os seus recursos e que o ordenamento não tem sido minimamente regulado. Para o PAN, o ordenamento do território e o planeamento territorial, bem como a deseucaliptização do nosso país, tem de ser também uma prioridade. Sou pena de nós perdermos esta batalha, que é uma emergência não do futuro, mas do presente. Muito bem. Catarina Martins, se estão de acordo, sobretudo nessa questão que é das mais importantes, porquê é que estiveram em sítios opostos, volta ao início, de um orçamento que poderia ter evitado de estarmos aqui a discutir isto? O orçamento não resolvia nenhuma das questões em que nós estamos de acordo. Resolve alguma das questões que estamos de acordo. E isso é um problema. Eu queria chamar a atenção. Há um problema quando tentamos ter mais ou menos uma ficção de que tanto se faz a esquerda ou a direita na emergência climática. É como nós estamos num carro que está a ir para o abismo e a direita quer acelerar, porque na verdade representa os interesses económicos que vivem do petróleo e das indústrias poluentes que não querem mudar o sistema. E quem tem que apresentar por baixo para acabar com isso tem sido o PAN. Pois, mas quando o PAN diz que até pode fazê-lo com a direita, enfim, fará o quê? Esta clareza é muito necessária. Há uma proposta, no entanto, do PAN, que eu li com atenção e que fico um pouco baralhada, que é a proposta do rendimento básico e incondicional. Uma proposta que é do PAN e é do LIVRE. Mas quando é explicada... Temos dois minutos para terminar. Quando é explicada... Mas eu acho que esta é uma proposta importante. Ela, quando é explicada, parece que tanto a Inês como o Rui, enfim, pedem um pouco de desculpa pela proposta, dizem que é experimental ou que afinal não é bem assim. O rendimento é, portanto, pago pelo Estado, básico, tem que dar para viver e incondicional para toda a gente. 10,5 milhões de habitantes. E a pergunta que lhe faço é como é que vai pagar esta promessa que faz de que o Estado vai garantir um rendimento que serve para viver aos 10,5 milhões de habitantes. Inês, tem que responder muito rapidamente, estamos no final. Relativamente a esta questão... E se pede desculpa por essa proposta. Não, não pedimos desculpa por essa proposta. Nós pedimos soluções alternativas que ajudem as pessoas a terem qualidade de vida e a poderem optar aquilo que querem ser. O PAN defende uma economia do bem-estar e da felicidade. Eu recordo que o rendimento básico e incondicional pode ser essencial, por exemplo, para vítimas de violência doméstica que tantas vezes não têm outras formas de rendimento, precisamente pela subjugação económica a que são sujeitas e que permitiria poderem ter uma autonomização para saírem das suas casas quando são forçadas a tal e não terem, de facto, esta dependência económica que muitas vezes existe. Mas, pessoas que hoje estão a fazer trabalhos que não gostam ou cuja formação não corresponde àquilo que é a sua base formativa, poderiam perfeitamente com o RBI poder planear e alterar as suas vidas para fazerem aquilo que querem. Mas para o PAN já deixou muito claro, além do RBI, que é um projeto piloto, não estamos a falar de uma medida que altera aquilo que são os apoios sociais, temos que ir mais longe e mudar os apoios sociais no país. Inês, para terminar, António Costa já deixou bem claro que ambas não fazem parte daquilo que ele considera a solução de uma maioria estável. Eu pergunto-lhe como é que contraria isso, este voto útil, em 30 segundos? O voto útil não é votar de uma maioria absoluta. O voto útil é votar em partidos progressistas, romper com o Bloco Central. PS e PSD não podem continuar a ser a única solução para o país. Portanto, soluções governativas inovadoras, como é o caso de outros países, nomeadamente a Alemanha, onde participam outras forças políticas, para fazer avançar o país e as nossas causas. A mesma pergunta, como é que contraria este apelo tão forte da maioria absoluta e do voto útil no PS? Temos de ter propostas consistentes. Inês, se o rendimento é incondicional, não é para vítimas de violência doméstica ou para quem está numa situação difícil... E não me respondeu à minha pergunta, para terminar. Mas é que é bom saber-se, porque isto foi discutido e nunca se disseram números. Eu fui fazer as contas. Se o básico para viver for, por exemplo, o equivalente ao salário mínimo que hoje existe em Portugal, são 104 mil milhões de euros. Nós é todo o Orçamento do Estado, sabe-me aplicar. Para terminar, quero-me responder à pergunta, ou não é que temos mesmo que terminar? Quero responder à pergunta, sim. Nós não podemos prometer laranjas e oferecer limões às pessoas. Temos um país em que quem trabalha tem uma vida muito difícil, e onde há 4 milhões de pessoas que ficam na pobreza, pelas voltas difíceis que a vida dá. E nós cá estaremos para construir soluções, e queremos, e temos proposta, para todas estas vidas e para a emergência climática. Mas ninguém nos diga que se pode fazer com a direita, quando a direita tem sido um obstáculo a qualquer uma destas soluções. Então, não abri sem aposta à direita. Não abri sem aposta à direita. Muito bem. Obrigada a ambas. Muito boa noite também para as duas. Termina aqui mais um Frente a Frente, Legislativas 22. Regressamos amanhã para um dos debates mais aguardados, também aqui amanhã em direto, 21 horas, vão estar António Costa e Catarina Martins. Fique bem, boa noite. Boa noite.